Ai, gente, eu vim parar numa mansão um pouco assustadora aqui, mas o que importa é que tem uma cama e eu vou é dormir, porque eu tô morrendo de sono, eu preciso descansar, minha careca aqui, porque, meu Deus do céu, hoje eu tô cansado, hein? Então, boa noite. Gente, o que que tá acontecendo? O que que o balde tá fazendo aqui? Eu pensei que ele tinha sido enterrado em 2018. Gente, esse bicho ainda existe? Ai, misericórdia, eu vou ter que fugir dele. Meu Deus do céu, pera, o que que tá acontecendo? Eu tinha ido dormir agora? Ah, misericórdia, ele tá vindo. Gente, eu não quero levar a reguada, não, hein? Eu sou de todas as minhas tarefas, moço, eu não preciso levar a reguada, não. Ai, meu Deus, não tem saída, gente, o bicho tá vindo. Isso aqui é um pesadelo, se for, eu quero sair logo daqui. Ai, meu Deus do céu. Gente, o que que é isso? Socorro, ele tá aqui. Ai, meu Deus do céu, a planta tá se mexendo. O que é isso? O que que tá acontecendo? Ele tá parado ali, ó. O que será que acontece se eu chegar perto? Eu não quero nem testar pra saber. Meu Deus, tá cheio de gente aqui comigo. Gente, a gente tá num pesadelo. Eu acho que a gente tá num pesadelo, a gente precisa sobreviver, hein, gente? Ai, meu Deus, a menina tá flutuando. Ela tá flutuando, ai, misericórdia. Menina, você tá bem, menina? Pera, eu sobrevivi? Cadê minha cama? Meu Deus, isso foi tudo um sonho, então eu vou voltar a dormir. Meu Deus do céu. Onde é que eu tô, gente, agora? Meu Deus, eu não acredito que eu vou ter mais um pesadelo. Pera, aquela ali não é a menina do cabelão? É a menina do cabelão, gente. É a tal da Samara? Samariana? Ai, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo na minha vida? Eu vou sentar aqui no sofá. Eu vou fingir que nada tá acontecendo porque é só um pesadelo. Já, já vai acabar. A luz acabou junto. Tem um baú ali, gente. Ai, meu Deus, ela tá aqui. A bicha do cabelão. Ai, meu Deus do céu, corre. Gente, eu quero dinheiro. Tem um baú aqui. Eu vou aproveitar. O que que acontece se eu pegar esse baú? Gente, eu vou ficar melhorário. Tô nem aí pra Samara. Gente, ela tá presa no sofá? Não, ela tá não, gente. Ai, meu Deus. Moça, você tem que tirar o cabelo da frente dessa cara. Como é que você vai andar desse jeito? Você tem que cortar, faz uma franjinha. Vai ficar um penteado bem interessante. Confia em mim que vai dar tudo certo. Mas eu acho que você pode voltar lá pra TV, pro seu poço, sabe? Que aqui acho que tá todo mundo de boa, né? Gente, ela ficou de boa. Eu acho que esse pesadelo veio pra mim porque ele não deu nada. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil dormir aqui hoje, hein? Gente, que isso? Eu tô no mundo do Mário. O que que eu tenho que fazer aqui? Socorro, calma. Eu acho que eu tenho que jogar esse baú em alguém. Meu Deus, me tacaram barril e saí rodando. Gente, quem me tacar barril, eu vou tá tacando também, hein? Já digo mais. Gente, cabeçando Mário. Esses sonhos estão mais malucos que os meus sonhos normais, né? Meu Deus do céu. Gente, comenta aí se vocês têm sonhos malucos e doidos que nem esses, porque aqui a coisa tá muito louca. Meu Deus, gente. Socorro. O Chaves foi de arrastar pra cima. Ai, meu Deus do céu. Quase atingiram minha careca. Quer atingir minha careca. Tá lascado, hein? Mas eu sobrevivi porque eu sou muito bom em atirar barris. E no meu sonho eu sou super forte. O que que tá acontecendo aqui, gente? Tem um médico, a gente tá no hospital. Cirurgia. Eu não vou fazer cirurgia, não. O que que é isso? Gente, eu tô vomitando. Meu Deus, eu vomitei na menina. Gente, o vomitar é tóxico. Ai, meu Deus do céu. Que nojo. Eu acho que esse é o sonho mais nojento que eu tive hoje. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Gente, meu Deus do céu. Eu quero sair daqui. Eu quero parar de derramar tóxicos. Gente, socorro. Meu Deus, tem uma vaca aqui, gente. Que sonho maluco é esse? Ai, meu Deus. Eu morri. Mas eu tô vivo porque foi só um sonho. Então a gente pode reviver, né? Meu Deus, mas eu morri no meu sonho. Mas eu vou reviver em outros sonhos. Porque eu sou um ET que volta nos sonhos toda hora. Porque eu durmo muito. E agora, gente, o que é isso? Meu Deus, um olho. Gente, o que é isso, misericórdia? Gente, que bicho feio. Meu Deus do céu. Que coisa estranha. Ele tá vindo atrás de mim. Ele tá cheio de olho, de cogumelo. Ai, meu Deus do céu. Que bicho feio é esse? Sai daqui, seu cabeção. Meu Deus do céu. Ah, dá pra tirar foto. Vou tirar foto com você, menina. Gente, esses sonhos aqui estão iguais os meus. São uma coisa mais maluca que a outra. Tem uma girafa. Tem olho em tudo que é canto. Tem uma cadeira aqui. Tem um grango que capotou o carro junto com o negócio ali. Gente, eu não tô entendendo nada. Mas eu sei que a gente pode tirar várias fotos aqui, ó. Porque eu sou muito linda. Até nos meus sonhos, paparazzi, a gente vai tirar foto minha. Então, eu vou fazer uma pose aqui. Eu posso fazer uma pose? Não deu tempo de eu fazer uma pose. Eu já acordei. Quem foi que me acordou? A pior coisa que existe é você estar sonhando que você é famoso e alguém te acorda. Eu estou chateado. Eu espero que agora não tenha um sonho louco. Onde é que a gente tá? Um laboratório? Meu Deus, é o bicho do Dors. Não, meu Deus, socorro. Onde é que eu vou, gente? Pra onde que eu vou? Ai, misericórdia. Cadê o bicho? Gente do céu, socorro. Eu quero sair daqui. Gente, ele tava aqui, não tava? Ai, meu Deus. Cadê ele? Ele não vai vir de atrás de nós. Ah, não. Ele tá preso lá, gente. Eu vi. Tá cheio de paparazzis aqui comigo. Os paparazzis juntos e unidos. Ó, dá pra gente subir aqui? Pronto, subi. Cadê ele, gente? Eu quero ver onde é que ele tá. Se eu morrer aqui, também tanto faz, né? Porque é o meu sonho, então eu posso reviver. Gente, olha lá onde ele tá. Ele desapareceu. Gente, ele nasceu. Ele renasceu. Meu socorro. Meu Deus, tem alguém aqui. Penny, o que você tá fazendo aqui, menina? Ai, sobrevivi. Mais um pesadelo, gente. Consegui. Ai, meu Deus do céu. Meu coração até travou ali a hora que o bicho teu transportou. E agora a gente tá na floresta de noite. Meu Deus, aranhas. Gente, esse é o meu ponto fraco. Ai, meu Deus. Ai, tem uma aqui. Meu Deus, ela tá me atacando. Sai daqui. Gente, meu Deus, alguém me protege. Ai, meu Deus, eu nem sei atirar, gente. Eu fiz cursinho, não. Ai, meu Deus. Aqui, atira, atira. Aranha, aranha. Ai, meu Deus, nasceu mais uma atrás de mim. Eu tô passando bala. Esse é o pior pesadelo. Ai, meu Deus. Eu tô... Ai, meu Deus, a minha... Aranha me atacou, gente. Eu morri. Não. Gente, eu quero voltar a dormir depois dessa. Foi horrível. Olha, tem um gatinho. O Charlie. Volta aqui, gatinho. O que é isso? Agora a gente vai lutar? Ai, meu Deus do céu. Ai, socorro. Pô, pô, pô. Gente do céu. Aqui. Pô, pô, pô. E todo mundo. Ai, meu Deus, aqui. Eu sou muito forte, gente. Como vocês podem ver, eu como 20 quilos de Doritos por dia. Então eu tenho que estar forte pra isso. Ai, socorro. Eu faço musculação, gente. Aqui, ó. Piu, piu, piu. Eu devo ter assistido muita luta de box antes de dormir. Isso eu alinei com isso. Gente, eu acho que o Doritos não foi suficiente pra essa luta. E eu tô triste. O que que tá acontecendo agora, gente? Tá cheio de quadradinho aqui. Tem a lua. Ai, meu Deus. Tem lasers. Eles estão destruindo os negócios. Ai, meu Deus. Será que a gente tem que sobreviver nisso aqui? Provavelmente sim. Quem será que vai ser o último a sobreviver? Eu vou ficar aqui no cantinho. Todo mundo junto. Gente, fica aqui junto. Que juntos a gente vai vencer. Ai, meu Deus. Quase que eu fui de arrasta pra baixo. Ai, meu Deus do céu. E agora, negócio. Não vem aqui, por favor. Gente, e agora? Meu Deus, ele foi ali. Meu Deus, não vem aqui, por favor. Não vem aqui. Um segundo. Sobrevivi, gente. Nesse eu consegui sobreviver. Pelo amor de Deus. Olha o Charlie aqui de novo. Charlie. Gente do céu, eu tô caindo. Esse é o pior pesadelo que todo mundo pode ter. Acordar assustado por estar caindo. Ai, meu Deus. Eu tenho que desviar disso aqui, gente. Ai, meu Deus. Que sonho maluco é esse? Meu Deus. Eu caí. Eu passei por um buraco negro ali. O que que tá acontecendo? Gente, olha só como eu sou bonito voando. Ah, acabou. Só porque eu tava me achando bonito ali voando, gente. Eu tava bem pleno. Ah, não, gente. Olha só onde eu vim parar. Eu vim parar no Five Nights at Freddy's. Ai, meu Deus. Eu tenho muito medo desse negócio. Não, eu não vou sair dessa sala, não. Nem que me pague. Eu não saio daqui. Ai, gente. O bicho tá vindo. Pelo amor de Deus. Eu não nasci pra esse jogo, não. Ai, meu Deus. Cadê o bicho? Ele tá preso. Vamos sair daqui. Ai, meu Deus. A porta. Socorro. Alguém abre a porta. Gente, eu vou explorar porque eu sou vida louca, entendeu? Até nas nações eu sou vida louca. Cadê o bicho? Gente, o bicho sumiu. Ai, não. O bicho tá lá. Volta, 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 gente. Galera. Meu Deus. Ele tá muito rápido. Alguém deixa essa porta aberta. Alguém deixa essa porta aberta. Pelo amor de Deus, gente. Ele tá ali. Ai, fechou, fechou. Aqui você não vai conseguir pegar a gente, não. Aqui a gente tá seguro, entendeu? Gente, truncaram alguém pra fora. Tadinha. Meu Deus, abre a porta. Aqui, entra, entra, entra. Fecha, fecha. Ai, meu Deus. Aê, sobrevivi, gente. Ai, meu Deus. Esse aqui foi emocionante. Ai, mas o meu pesadelo mesmo seria eu perder minha careca e ficar cabeluda. Ainda bem que isso nunca vai acontecer, né? Gente, olha o Sonic. Meu Deus. O que que tá acontecendo? O Sonic ficou louco. Pera, o que que tá acontecendo comigo? Gente, nasceu cabelo. O quê? Não, não é possível. Isso nunca vai acontecer, né? Eu acho que é só nesse mapa, né? Pelo amor de Deus. Gente, eu gosto de ser careca. Gente, eu não tô acreditando. A certeza dela é que tá sendo pior até agora. E não é nem pelo Sonic. É por isso aqui, ó. Eu tô com cabelo. Cadê minha careca brilhante? Ai, meu Deus. Eu vou subir em cima do coqueiro. Não dá pra subir em cima do coqueiro. Gente, o Sonic tá lá em cima. Ainda bem que eu não fui lá em cima. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Eu caí. Gente, eu caí. O quê? Eu acordei. Eu ainda tô de cabelo. Gente. Cadê minha careca? Cadê o espelho? Gente, isso não é possível. Eu tô enlouquecendo. Pera, e se eu dormir de novo e ter mais um pesadelo? Será que eu não consigo ter a minha careca de volta? Ai, meu Deus. Eu preciso dormir. Tomara que dê tudo certo. Ai, meu Deus. Gente, eu tô tendo mais um pesadelo com esse box. Tá tudo acontecendo de novo. Eu não quero lutar mais. Eu quero ter a minha careca. Gente, não. Isso aqui é horrível. Eu não quero mais. Ai, meu Deus. Alguém me dá um soco logo porque eu quero acordar. Isso aqui não pode ser um pesadelo. Alguém me belisca, por favor. Tá bom, tá todo mundo me beliscando. Socorro. Gente, pelo amor de Deus. Isso não pode ser verdade. Não, isso é verdade. Não, não, gente. Eu vou desmaiar. Não, 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 não. Eu vou deitar de novo. Isso aqui é um pesadelo. Isso aqui é um pesadelo. Eu vou acordar daqui a pouco. Ai, gente. Eu acho que eu consegui. Eu consegui ter um pesadelo dentro do pesadelo, gente. Nunca mais eu volto nesse jogo porque eu não quero perder minha careca brilhante. Olha só, que eu uso perfume. Perfume não. Shampoo da Barbie. E ela tá muito linda e macia. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostar, deixa o like aí no canal do Taracha Franga. Um beijo pra todos os paparazes que me ajudaram a sobreviver aqui nos meus piores pesadelos. Até quando eu perdi minha careca, eles estavam aqui. Então, muito obrigada por sempre estarem ao meu lado. Eu amo vocês, lindos e maravilhosos. E agora eu vou sair daqui porque eu quero dormir de verdade pra parar de ter pesadelo. Porque nesse jogo aqui eu só tenho pesadelo. Então eu quero ir embora. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau. 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 Tchau.